Bom dia! Hoje nós vamos dar início, então, a correção do nosso caderno de atividades. Pegue aí o seu CA, lápis, borracha, para a gente começar a fazer essa correção. Você já sabe o esquema. Tanto a atividade quanto as dúvidas, pode pausar o vídeo e me perguntar e fazer a correção dessa atividade, ou pode ir anotando tudo que precisa ser feito e fazer no final do vídeo. Então, vamos lá? Começando, então, o nosso CA na página 18. A primeira pergunta é qual a explicação atual para a Terra ser considerada um imã. Então, a parte central da Terra é constituída por ferro fundido. Então, acredita que as correntes elétricas são responsáveis por esse campo magnético. Na B fala aqui, qual o comportamento peculiar da agulha magnética fez William Gilbert a chegar à conclusão de que a Terra é um imã. Então, a agulha, ela sempre apontava na mesma direção. Então, com isso, ele concluiu que a Terra era um imã gigante. Na 2, é para a gente assinalar a resposta correta, né? De acordo com a explicação sobre a bússola. Então, a resposta correta é a letra C. No 3, é para a gente relacionar as colunas. Então, o ambar é o material natural com propriedades elétricas com que o ser humano teve contato. A bússola é a ferramenta que funciona pela interação com o campo magnético. Magnetosfera é a região com propriedades magnéticas. E eletromagnetismo é a área das ciências que se relacionou com a eletricidade e o magnetismo. Então, ficou 3, 1, 2, 4. No número 4, nós temos que preencher as lacunas e encontrar essas palavras aqui no caça-palavra. Então, a primeira que nós temos aqui é em seu experimento que a bússola defletia quando uma corrente elétrica passava próxima a ela. Então, aqui nós achamos bússola e aqui corrente, aqui, ó, corrente, certo? O dínamo é um dispositivo composto de um ímã e de espiras que converte energia mecânica e energia elétrica por meio da indução. Então, a indução está aqui. O eletromagnetismo reúne estudos da eletricidade e do magnetismo. Magnetismo e eletricidade. No 5, nós temos um texto e temos 3 perguntinhas. Então, a primeira é, a origem do eletromagnetismo remete ao início do século XIX. Um de seus marcos é o experimento do físico dinamarquês Hans Christian. A energia elétrica chegou ao Brasil quanto tempo depois do experimento? Então, foi 59 anos depois. Então, é só a gente pegar aqui o primeiro ano, né, onde foi descoberto. Depois, onde fala no texto, que foi quando chegou no Brasil, que foi em 1820, e diminuiu e a gente vai chegar a 59 anos. Qual a invenção de Thomas Edison é utilizada para iluminação pública? A lâmpada. Qual a primeira cidade da América do Sul ter serviço de iluminação pública? Foi Campos. Aqui no 6, nós temos outro texto com duas perguntas. Então, elenque 5 problemas que a falta de energia elétrica pode causar. Então, nós temos o desligamento de máquinas industriais, né, nas indústrias. Os serviços que dependem dessa energia, aqueles que utilizam computador ou outro aparelho. O desligamento de câmara de segurança nas ruas ou nas indústrias, né, em lojas. Problemas no trânsito por causa dos semáforos. A iluminação pública, porque o poste pode desligar e vai ficar tudo escuro. O impedimento de transações financeiras, que dependem desse recurso, né, desses computadores. Às vezes, é, às vezes até de um celular que tá sem bateria e não tem como carregar. Enfim, pode, né, acarretar vários problemas. O apagão foi causado por problemas com o disjuntor, ou seja, uma peça de segurança que não faz parte do processo de geração de energia. Em sua opinião, esse apagão poderia ter sido evitado? Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Então, é meio que pessoal, né, mas pode se tratar de uma falha que não envolve essa geração de energia e não depende de fatores naturais. Então, pode dizer que o problema poderia ter sido evitado com medidas preventivas de manutenção e monitoramento daquela rede. Então, se tivesse tido uma manutenção correta, tivesse sendo monitorada, talvez poderia ter evitado esse apagão. Vamos agora para a energia elétrica e potência. Então, na 7, a gente vai colocar o D para as situações que o efeito Joule é desejável e o I para quando ele não é desejável. Então, primeiro, nós temos chuveiro elétrico, então o efeito Joule é desejável. Então, vamos colocar o D. Rede de transmissão de energia elétrica é indesejável. Ferro de passar roupa, desejável, a gente precisa do calor, né, para passar roupa. Carro elétrico, indesejável, ventilador, indesejável. Imagina o ventilador esquentar, não ia dar muito certo. Então, ficou D, I, D, I, I. Aqui no verdadeiro ou falso, nós temos a primeira verdadeira, a B verdadeira, a C falsa e a D também verdadeira. Então, temos VV, FV. Aqui no 9, nós temos um texto e está pedindo para a gente retirar desse texto dois avanços que tornam os refrigeradores com tecnologia inverter, mais econômica e para explicar esse motivo. Então, o primeiro que nós temos é que o compressor, ele não liga e desliga a todo momento. Então, o ato de ligar o refrigerador consome uma quantidade de energia extra e também ele não trabalha em potência máxima. Ele trabalha em uma potência necessária para realizar o trabalho sem desperdiçar energia. Explique por que o refrigerador novo consome menos energia elétrica do que um antigo. Então, o refrigerador novo, ele tem uma tecnologia mais avançada, né, que essa tecnologia inverte. O refrigerador mais antigo, ele tem uma tecnologia tradicional, tem maior potência, ele precisa de uma maior potência dissipada, ou seja, perdida. Enquanto esse refrigerador novo, ele só vai usar a potência necessária que ele precisa para fazer o seu trabalho. Ele não vai desperdiçar essa energia, não vai desperdiçar essa potência. No 10, está falando que uma residência tem consumo mensal de 30 kWh. Se ela mantiver esse consumo durante todos os meses, quantas residências iguais a essa podem ser atendidas pela produção recorde da usina Itaipu? Lembre-se de que a produção recorde considera a produção do ano. Então, se a residência tem um consumo de 30 kWh, no ano vai ser consumido quanto? Vamos fazer a conta aqui. Então, eu tenho 300 kWh por mês, um ano tem 12 meses. Então, eu vou ter 3.600 kWh por ano, certo? Então, vamos considerar a produção recorde da usina Itaipu, que é igual, aqui ó, 103.098.366. Então, a gente vai multiplicar por esse valor aqui. Então, quando a gente pega 3.600 e multiplica por esse valor, a gente vai chegar ao valor de 28.638.435 residências. Na B, se cada residência tiver 3 habitantes, quantos habitantes a Itaipu pode atender? Então, a gente vai pegar essa quantidade de residências que nós achamos na letra A, vamos multiplicar por 3, né, que não é 3 habitantes. Então, vai dar 85.915.305 pessoas, certo? No 11, nós temos aí uma tabela para a gente assinar verdadeiro ou falso. Essa tabela, a gente vai usar os valores de referência máxima. Então, nós precisamos fazer contas para poder confirmar, né, para poder fazer uma prova do que a gente colocou entre verdadeiro e falso. Então, no primeiro aí, fala que caso o morador esqueça uma lâmpada ligada durante um dia inteiro, o seu consumo será menor que o consumo de um liquidificador utilizado em duas horas, durante duas horas. Então, vamos fazer a conta para ver se vai dar certo? Então, a lâmpada eu tenho... Cadê? Vamos procurar a lâmpada aqui. A lâmpada tem 60 de potência, certo? 60 watts de potência. Então, eu vou pegar essa lâmpada, vou multiplicar por 24, que vai dar 1.400 watts hora, certo? Então, uma lâmpada ligada o dia inteiro, o dia inteiro tem 24 horas. Ela está sendo comparada com o liquidificador, que é utilizado em duas horas. Então, a energia do liquidificador, qual a potência do meu liquidificador? Vou usar a potência máxima aqui de 600 vezes 2, vai dar 1.200 watts horas. Então, eu estou falando aqui que se ele esquecer uma lâmpada ligada durante o dia inteiro, o seu consumo será menor que o do liquidificador. Será menor? Não, por isso que é falso. A lâmpada continua sendo maior do que o liquidificador. Na letra B, fala que se o morador substituísse o sistema de bombeamento de água, ó, bombeamento de água, que é utilizado por 4 horas por dia por um sistema que não utilize a energia elétrica. A energia economizada em um dia compensaria em um banho quente de 1 hora. Então, vamos lá. Vou colocar assim de bomba. Então, a potência da bomba de água é 185. Está sendo usado por 4 horas por dia. Então, 185 vezes 4 vai dar 740 watts hora. E ele queria trocar pelo chuveiro, né? Pelo banho quente. Então, o chuveiro elétrico aqui, vamos usar 2.000. Vezes 1 hora de banho vai dar 2.000 watts hora. Se eu usasse 2.500, daria 2.500 watts hora. Então, não seria, não compensaria, certo? Porque 1 hora que você está com o chuveiro ligado, você gasta mais do que a bomba com 4 horas ligadas. Ligado. Então, é falso. Na letra C, ele fala do chuveiro ligado 1 hora por dia. Então, o chuveiro tem 2.000 de potência, vezes 1 de 1 hora, vai dar 2.000 ou 2.500, né? Como vocês quiserem usar, watt hora. Depois, ele fala, comparou com a geladeira ligada 24 horas. Então, qual é a geladeira aqui? 2.500, pode fazer entre 500 e 300, não tem problema. Vezes 24, que vai dar 12.000 watts hora. E com a máquina de lavar. Energia da máquina de lavar. Então, a máquina de lavar aqui, eu tenho de 800 a 1.000. Vou usar 1.000. Vezes 4 horas. Então, vai dar 4.000. Então, ele me disse que o chuveiro consome mais energia do que a geladeira ou do que a máquina de lavar roupa. Então, o chuveiro, ele consumiu 2.000. Ele consome menos do que a geladeira e menos que a máquina. Por isso que também é falso. O disjuntor é um dispositivo utilizado para proteger os equipamentos elétricos que são ligados à rede. Seu funcionamento tem como base interromper a passagem da corrente elétrica quando ela ultrapassa determinado valor. Determine qual deve ser a corrente suportada pelo disjuntor para permitir que todos os equipamentos da tabela sejam ligados ao mesmo tempo na potência máxima. Então, a tensão a gente vai considerar aqui a 120 volts. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar toda a potência que nós temos aqui na tabela. Então, somando, nós vamos pegar a fórmula, potência igual a tensão, vezes intensidade. Então, vai dar 5.785. Então, eu somei, deu 5.785. A minha tensão é 120 volts, certo? E minha intensidade eu não tenho. Então, vai ficar I é igual a 5.785 dividido por 120. Então, eu voltei aqui, 48,21 amperes. Vamos, então, para a página 23, formas de energia e suas transformações. Explique ao menos dois métodos para transformar uma fonte de energia em energia elétrica. Então, nós temos as usinas hidrelétricas, que utilizam a velocidade da água para poder girar as turbinas, né? Dos geradores elétricos e fazer essa transformação. E temos também as usinas eólicas, que elas utilizam o movimento dos ventos para poder girar a hélice das turbinas e gerar essa energia elétrica. Aqui, na 3, nós temos quatro fotografias. Então, aqui nós temos a energia do movimento dos ventos, que é a energia eólica. Aqui nós temos a energia da radiação solar, que é uma usina solar. Aqui nós temos a energia do movimento das ondas, que é uma usina maremotriz. E aqui nós temos a energia do movimento de vapor de água, esse vapor de água aquecido, né? Que é uma usina termoelétrica. Na 14, nós temos o funcionamento de uma usina termoelétrica. Então, como que acontece isso? Aqui nós temos a queima do combustível, que vai ser a energia potencial química de um combustível. Depois nós vamos ter esse vapor de água. Então, esse combustível vai ser queimado. Depois passa para esse vapor de água, que vai ser a energia térmica ou a energia do movimento do vapor de água. Então, essa energia aqui, através da queima desse combustível, tem essa energia térmica aqui que vai aquecer. Esse vapor de água vai mover, esse movimento do vapor de água vai virar essa energia de movimento da turbina. Então, aqueceu aqui, queimou o combustível, aqueceu a água, o vapor de água passou pelos canos, chegou na turbina, fazendo a energia de movimento da turbina. Até ser transformado nesse gerador e ir para a energia elétrica, que é convertida por esses geradores eletromagnéticos. Na usina hidrelétrica, nós temos a energia potencial gravitacional das águas aqui na represa. Então, nós temos a energia do movimento das águas, que é quando as águas passam por aqui e vai chegar aqui nessa turbina. Então, aqui nós teremos a energia de movimento de um motor. E aqui, por final, nós temos energia elétrica convertida por geradores eletromagnéticos. Na quinta, nós temos um texto, né? E depois pergunta como o gás produzido pela fermentação dos alimentos no estômago das vacas poderia ser utilizado para a geração de energia elétrica. Então, esse gás, ele poderia ser utilizado como combustíveis para usinas termoelétricas. Então, eles teriam utilizado para poder esquentar a água, transformar essa água em vapor, que em velocidade e alta pressão, esse vapor iria movimentar as turbinas e iria gerar essa energia elétrica. Aqui nós temos outro texto, que a primeira pergunta é, qual tipo de força é utilizada para acionamento do gerador? Explique. Então, seria uma força elástica. Então, de acordo com o texto. Então, o piso, ele tem uma quantidade de elasticidade. É comprimido e essa compreensão faz com que o gerador inicie seu movimento. Aqui na B, qual é o outro tipo de gerador simples, geralmente usado em bicicletas, transforma o movimento de energia elétrica e luz instantaneamente? Então, é o dínamo. A energia elétrica que chega pelas centrais de distribuição em nossas residências é armazenada antes do nosso uso? Explique. Não. A energia é utilizada no mesmo instante que ela é gerada. Então, ela está sendo gerada, ela já está sendo utilizada. Na página 25, nas máquinas elétricas, a primeira é um caça-palavra, onde nós temos que encontrar máquinas elétricas. Então, nós temos aqui motor elétrico, gerador elétrico e transformador. Página 26, agora, nós temos que completar. Então, o Herster foi um dos primeiros cientistas a investigar e sistematizar as relações existentes. Transformadores são dispositivos capazes de elevar a tensão elétrica. Geradores são dispositivos que transformam a energia de movimento em energia elétrica. Faraday, físico contemporâneo, observou que o movimento de um ímã próximo ao inspira produz uma corrente elétrica, induzida. Indução. Eletromagnética é o princípio físico utilizado nas máquinas elétricas. Máquinas elétricas compreendem um conjunto de instrumentos que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. Então, todas as palavras que nós achamos, preenchemos aqui as lacunas, vocês vão colocar aqui na cruzadinha, certo? Na 19, nós temos a energia elétrica das redes de transmissão, vem em alta voltagem, geralmente 13.800 volts e precisa ser reduzida. Sobre o assunto, responda as questões a seguir. Determine a razão entre o número de voltas da bobina primária e de transformação em relação à bobina secundária. Sabendo que a tensão que chega às residências precisa ser igual a 220 volts. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, número de voltas da primária e número de voltas da segunda. Tensão da primária, tensão da secundária, certo? Então, o número de voltas aqui nós não temos, certo? Número de volta de nenhuma das duas. Então, a gente vai repetir. A primária e a secundária. A voltagem da primária é 13.800. A voltagem da secundária é 220. Então, nós teremos aqui. Número de volta da primária, número de volta da secundária. Então, a razão entre essas duas, eu vou dividir 13.800 por 220. Vai dar 62,73. Por que as linhas de transmissão de energia trabalham com tensões tão elevadas? Então, por que isso acontece? Para minimizar as perdas de energia elétrica em forma de calor. Então, decorrente do efeito joule. Então, se aumenta a tensão no sistema, vai diminuir a corrente elétrica que é causadora desse efeito joule. Então, vamos ler atentamente o texto a seguir. Existe muita confusão entre auto-volt e bivolt automático. No auto-volt, o aparelho irá suportar quaisquer tensões, entre 90 e 240 volts. A fonte bivolt suporta exclusivamente duas tensões, 127 e 220 volts. Vale lembrar que existem os equipamentos de tensão específica, ou seja, somente 127 volts ou 220. Então, vamos aqui assinar em verdadeiro ou falso. Ao ligar um aparelho auto-volt em uma tensão de 220 volts, ele irá queimar. Não, falso, né? Porque ele suporta até 240, então ele não vai queimar. Ao ligar um aparelho bivolt em uma tensão de 100 volts, não haverá problema algum de funcionamento. Haverá porque ele tem duas tensões específicas, que é 127 e 220. Por isso que é falso. Deve-se sempre verificar a tensão e mudar a chave do aparelho bivolt para a tensão que será usada, 127 ou 220. Verdadeiro. Então, a gente tem que mudar essa chavinha nos eletrométicos bivolt, né? Geralmente, o secador de cabelo, ele vem com uma chavinha para você girar quando você vai trocar de tensão de energia. O aparelho auto-volt tem um funcionamento prejudicado se ligar à tensão de 127 volts. Falso, porque ele suporta de 90 a 240, então ele não vai ser prejudicado. Caso um aparelho não funcione com a tensão do ponto de energia onde será ligado, devemos usar um transformador para adequar a tensão. Verdadeiro. A gente pega um transformador, né? Para poder transformar essa energia de acordo com a tensão daquele local onde você quer ligar e ele vai funcionar. No 21, nós temos um número de 1 a 3, que estão associados com a tensão do ponto de energia, que estão associados com cada um dos tipos de máquina elétrica estudados nesse capítulo. Nas afirmativas, existem características dessas máquinas elétricas. Então, utilize os números para relacionar adequadamente. Então, nós temos motor elétrico, gerador elétrico e transformador elétrico. Então, vamos lá. Seu movimento tem como base a atração e a repulsão magnética a partir da passagem da corrente elétrica. Então, nós estamos falando de motor elétrico. Transforma ou transforma de energia em energia elétrica. Então, nós temos gerador elétrico. Está presente na maioria dos aparelhos eletrodomésticos, que é o motor elétrico. Pode adequar a tensão que chega aos aparelhos elétricos, evitando a queima e o mau funcionamento. Então, transformadores elétricos. Peça fundamental para a transmissão eficaz da energia elétrica. Transformador elétrico. Transforma energia elétrica em várias outras fontes de energia. Motor elétrico. Então, ficou 1, 2, 1, 3, 3, 1. Vamos ler agora o texto do exercício 22. Como não havia iluminação no Brasil, as pessoas se guiavam pela luz da lua cheia. Antes da chegada da lâmpada elétrica, as casas eram iluminadas por velas ou lampiões a gás. Nessas condições, a população precisava improvisar em muitas atividades. Por exemplo, para passar roupa, eram usados ferros à brasa. A atividade era delicada e exigia cuidado, pois a fuligem podia cair na roupa e sujá-la ou até queimá-la. Como não existia geladeira, as pessoas precisavam comprar alimentos frescos todos os dias ou deixá-los cozidos para o consumo. E como já é de se imaginar, os banhos eram frios ou com água aquecida no fogão a lenha. Como a eletricidade contribuiu para a evolução das máquinas industriais? Então, as máquinas térmicas foram substituídas por máquinas elétricas, que otimizaram o processo de produção. Então, a produção se tornou mais rápida, se tornou mais eficiente, justamente por causa dessas máquinas elétricas. Como a eletricidade contribuiu para o desenvolvimento da produção humana, do comércio e do entretenimento? Então, com a eletricidade, os horários foram estendidos, porque existia lâmpada para poder clarear as noites. Então, as pessoas podiam fazer mais turnos, as máquinas, as indústrias funcionavam mais tempo. Então, o comércio também funcionava até mais tarde. E assim também como entretenimento, as pessoas conseguiam sair à noite, conseguiam visitar bares, conseguiam visitar lanchonetes. Então, com a eletricidade, elas tiveram essa oportunidade de começar a sair em períodos onde não tinha luz, né? Luz solar. Como a eletricidade mudou os aspectos da vida domiciliar? Então, o emprego dessa eletricidade, os mais diversos âmbitos domiciliar, como eletrodoméstico, na iluminação. Então, proporcionou às pessoas a otimização do seu tempo. Então, os alimentos, eles precisam ser consumidos, não precisavam mais ser consumidos imediatamente, porque já existia geladeira, né? Podiam ser guardados nessa geladeira. A pessoa podia se comunicar uma com as outras, porque tinha a questão do telefone. As pessoas podiam estudar de noite, porque tinha a lâmpada. Tinham informações através da televisão, através da internet. Então, a eletricidade mudou muito a vida de todo mundo. No 24, é uma questão do Enem, onde fala que as águas de março definem-se a falta de luz esse ano. Esse foi o último título da reportagem em Jornal de Circulação Nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por... Porque a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Então, se não tem água suficiente, não tem energia também suficiente. Então, por isso que as águas de março, que é o mês que eles falam que chove muito, né? Ia definir se ia faltar luz ou não. Então, se tinha chovido bastante, tinha muita produção de energia. Se a chuva não foi o bastante, a produção de energia não era muita também. Na 24, entre inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos o seguinte. Substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactadas. Evitar o uso de chuveiro elétrico com chave de posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roubo para ser passada a ferro elétrico de uma vez só. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. As características comuns de todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Então, fechamos aqui o nosso CA. Terminamos aqui, então, a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado bastante questões, que tenha dado tudo certo. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou enviar para vocês uma atividade avaliativa. Quem tiver a possibilidade, vai imprimir essa atividade e vai fazer, vai colar no caderno. O gabarito dessa atividade tem que ser feito a caneta. Então, quem não puder imprimir, não tem problema. Faça a atividade no caderno, a caneta, e depois me manda a foto dessa atividade. Eu vou lançar as notas no nosso portal. Então, assim que tiver as notas lançadas, eu já vou avisando vocês, tá? Então, fiquem em casa, se cuidem, estudem, e até a nossa próxima aula. Espero que isso tudo passe rapidinho, para a gente poder estar junto de novo. Porque eu estou morrendo de saudade.